Fala aí pessoal, trazendo mais um vídeo aí pro canal E hoje galera, nós estamos aqui pra mais um dia de evento de Valentines 2017 né galera O evento aí dos namorados E galera, hoje nós estamos aqui em Huntsfelden Abriu mais uma competição aí pro evento né E essa competição galera, é a somatória aí da pontuação de um fazão fêmea com um peru macho galera Então nós estamos aqui pra pegar essa fazão fêmea aí Armas galera, qualquer é permitida né Pode tá batendo com qualquer uma, desde que seja sem o escopo galera Não é permitido tá batendo aí com o escopo Então eu tô levando aqui a 12 galera Para tentar bater aí né E tem que ser em voo galera Então vamos tá indo atrás desse fazão fêmea aí Que não vai ser difícil né É que tem bastante fazões por aqui E vamos caminhando aqui né galera Enquanto nós vamos caminhando galera Eu vou tá mandando um salve aí pra galera A galera aí que pede o salve né E a lista hoje aqui tá grande galera Tem muita gente nova aí que pediu salve né E vamos tá mandando um salve inicial para o Leonardo Klein Para o Eduardo Willian Para o Felipe Silva Para o meu grande parceiro lá o Mike Costa Para o Diego Para o Litate Game Esse Litate aí Para o Vinícius Tobai Grande Vinícius Para o Vanderir Alves Para o Chrisin Walker Para o GG Futebol Para meu amigo lá O Emerson Savares Para o João Henrique Para o Romulo Júnior Para o Leonardo Silveira Para o MonsterSK Gamer E para o Cid José Então tá aí galera Um forte abraço galera E um salve pra todos vocês Que sempre tá marcando presença aí Nos comentários Sempre dando aquela força aí O canal galera Muito obrigado mesmo E galera Tá aqui ó Acho o urso de todas as cores galera Acho do marronzinho Acho do vermelho Mas o prata galera Eu tô precisando muito de um urso de prata Falta só um pra me completar a missão Até hoje não achei galera Tanto que eu achei Antes de abrir a missão né Agora que abriu Eu não acho mais um Mais um aí né Uma hora eu acho ele aí Até terminar Eu consigo achar E desculpa aí galera Se eu esqueci De tá mandando salve pra alguém Porque são muitos comentários lá galera Às vezes embola um pouco Aí fica meio que pra trás né Mas eu sempre procuro lá Um vídeo Dois vídeos pra trás lá E se passou algum despercebido Não foi intencional Galera Mil desculpas aí Só tô deixando aí No comentário Num vídeo Que eu fizer mais atual aí Que com certeza Eu vou tá mandando Oi Atualizou a missão Ele deu até uma lagada Aqui agora Mas é isso galera Vamos tá saindo aí Ver se a gente Já se fazão aí Pra gente tá fazendo Abate Partindo lá Pra tá matando O peru Macho lá também Pra gente tá dando Entrada aí na Competição Vamos que vamos Galera Eita Os gansos ali Pousados Galera Ah Fugiu Ah Descanagem Essa 12 aqui Não tá tão upada Galera Não pega tão longe Se eu tivesse com a outra Ele ia vir Caraca Vou levar o gansos aqui De brinde Né galera Caramba Vamos levar o gansos aqui O outro deu sorte Deu sorte que eu não tô com a outra 12 Agora vamos Vamos ver se a gente Acha esse fazão Logo Galera É um fazão já voando ali Né Vamos proitar pegar ela mesmo Galera Aproveitar que ela já vê Até nós Né Boa Pronto Agora ela não quer voar Agora essa atravessa O mato aqui vai voar Voa Voa É agora Galera Tá feito Eu tava andando ali Ela veio voando Falei Essa mesmo Confirmando aqui Fêmeazinha Beleza galera Dei uma entrada aí Ó Agora só ir lá Pegar o peru macho Que nós vamos colocar Já vamos colocar a pontuação Lá E vamos pra lá Galera Eu acho que eu vou lá Pra White Earth Eu gosto de tá caçando peru lá Né Então vamos pra lá Vê se a gente acha A gente acha esse peru lá Vamos lá Galera Voltando aqui com vocês Da ilique de White Earth Galera E pessoal Já chamou um peru ali embaixo Galera Aí eu vou montar Um tocai aqui pra ele Ó Eu coloquei aqui um decoy Né Pra ele parar aqui Não ir pra cima de mim E eu vou ficar chamando ele aqui Ficar deitado aqui na pedra Galera No meio do matinho Aqui ó Quando ele vier galera É Eu vou levantar Suviar E ver se ele vai voar Né galera Aqui o peru tem mania de correr E se ele correr pra depois voar Galera É Pode pegar a distância aqui Já que eu tô com a 12 Né E não E ficar fora da medida de tiro Pra pegar com ela Então Vamos tá Tentar fazer ele voar O mais rápido possível Mas pera aí Chegar aí Galera O peru se aproximando ali já Né Eu vou ficar ligado aqui Vou Tentar Levantar galera Quando ele estiver Próximo O peru ali O decoy ali Tá a 20 metros Galera Tem que ficar parado Galera Se se mexer Ele acaba notando Galera O peru é muito escabreado Tentar ficar aqui bem parado Vou levantar E assoviar galera Espero que ele voe Logo Não corra né Beleza Tá quase É agora Boa 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 Caraca Nossa trap Deu certo Caraca Caraca Muito legal Quando você Bola alguma coisa Que dá certo Muito show mesmo Boa Vamos ver Vamos ver Vamos ver aí galera Pegamos ele a 26 metros Ainda Pelo bem pequeno Mas Já valeu Né galera Então Vamos ver Tá aí galera Colocamos o resultado E garantimos Assim Os pontinhos De hoje Né galera Então é isso Vou finalizar o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Se não é inscrito no canal Se inscreva Se gostou Deixa o like Para estar dando aquela força Aquele apoio E os que incentiva A gente está fazendo esses vídeos Para vocês Mais e mais Então é isso galera Até o próximo vídeo Falou